E aí, pessoal? Eu assisti um filme bem legal, que deve ser um clássico dos anos 80, que é o Arizona Nunca Mais. Eu nunca tinha assistido, ele é de 87, tem ali o Nicolas Cage bem novinho, bem diferente do que eu costumo ver. E é um filme, ao mesmo tempo, inocente e bem legal, bem comédia da tarde, mas nos traz algumas reflexões. Então, um cara que era completamente perdido na vida, só ficava preso o tempo inteiro, nossa, terrível, assim. E aí, ele acaba se apaixonando por uma das carcereiras lá dele, e ela também se apaixona por ele, depois de várias vezes que ele foi preso ali por ela. E aí, eles começam um relacionamento e se casam, e ele quer ter filhos e ela também, só que ela descobre que ela não consegue engravidar. Então, fica aquele clima muito ruim, aquela coisa complicada mesmo de quando acontece isso nos casais, né? E aí, em desespero, eles também não conseguem adotar ninguém, porque com a ficha criminal dele, não tem como, né? Mesmo que ela seja uma policial, não tem como. E aí, o casal resolve raptar um... nasceu, acho que, quadrigêmeos, uma coisa assim, e eles resolvem raptar daí um dos bebês, porque eles tiveram tantos, né? Por que que eles vão fazer falta um? E aí, esse Nathan Arizona, é o nome do nenê, porque o pai dele é dono de uma coisa de móveis Arizona lá e tal. Mas aí, eles acabam vendo, assim, que é muito difícil isso que eles fizeram, começam a repensar se tava certo, se não tava, né? Então, eu achei, assim, bem divertido, o Nicolas Cage tá bem legal aqui, bem diferente, né? E é interessante, assim, é um filme bem interessante sobre a vontade de ter um filho e não poder. Então, que loucura que tu faria se tu passasse por isso, sabe? E, realmente, assim, a mãe, ela tá completamente surtada nesse filme, porque ela queria ter o filho, e aí ela consegue aquele filho ali mesmo, raptado, e ela já ama aquele filho. Então, nossa, é bem interessante, assim, de assistir.